Estava andando pela rua E os meus amigos dispersos pelo mundo A gente não se encontra mais pra cantar Aquelas canções que disparavam nosso coração E os meus amigos dispersos pelo mundo A gente não se encontra mais pra cantar Aquelas canções que disparavam nosso coração A menina que saiu de casa numa quarta-feira Já voltou há muito tempo E dela nunca mais se ouviu falar E os meus amigos dispersos pelo mundo A gente não se encontra mais pra cantar Aquelas canções que disparavam nosso coração Existe algum de nós que não conhece a cor De se sentir sozinho, perdido em a memória A gente não se encontra mais pra cantar A gente não se encontra mais pra cantar A gente não se encontra mais pra cantar A gente não se encontra mais pra cantar